A gente vai falar agora a respeito de um parto que aconteceu em São Sebastião. Uma criança nasceu no corredor da UPA, a unidade de pronto atendimento. A Manuela nasceu à meia-noite e a mãe, Eurizânia Pereira da Silva, chegou acompanhada do marido e de uma filha, dizendo que estava com dor abdominal. Ela não sabia que estava grávida. Passou pela classificação de risco e a equipe da UPA logo viu que ela estava em trabalho de parto. Eurizânia foi colocada em uma maca e levada para a sala vermelha. E poucos minutos depois, Manuela nasceu de parto normal, sem tempo de ir a uma maternidade hospitalar. A equipe da UPA fez o parto e deu tudo certo. A gente acompanha as imagens aí. Embora as UPAs sejam unidades de pronto atendimento, elas não são os locais ideais para partos. A bebê e a mãe foram transferidas pelo SAMU ao Hospital Regional Leste, onde continuam recebendo assistência e passam bem.